As inscrições para a 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista vão até o próximo dia 19 de dezembro. Podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico www.jovencientista.cnpq.br. O tema desta edição é segurança alimentar e nutricional e a meta com os trabalhos que vão ser inscritos é buscar soluções inovadoras para o setor. Concorrem ao prêmio três categorias, mestre e doutor, estudante do ensino superior e estudante do ensino médio, além das premiações por mérito institucional e mérito científico. Os resultados da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista vão ser divulgados até 15 de maio do ano que vem e a premiação ocorre até 15 de junho também do ano que vem. De Brasília, Paulo La Sálvia.